Olá pessoal, boa tarde. Vamos explicar hoje nossa antena aqui ó, é uma antena Dual Band, tá? É destinada a rádio amador e vendemos também destinada a uso profissional com frequência sintonizada diretamente na frequência do usuário, tá? Olha a nossa etiqueta aqui ó, que é a pegada da nossa antena que você pode entrar com cabos aqui de RG13, RG58 e você não fica limitado também do kit do cabo, né? Você usa o seu cabo aí também de desejar aí na sua medida aí. O que é que ele consiste aqui no nosso produto? É uma base aqui ó, calculada de alumínio, né? Fazer um mini plano terra, uma haste de aço inox pra fazer o plano de polo, né? Completar a onda do sinal e uma antena aqui Dual Band, ó. E a nossa base exclusiva aqui, desenvolvida na nossa engenharia aqui. E acompanha aqui ó, então a base de alumínio, a vareta irradiante, a vareta do plano terra, o conector dual aqui, né? Que ele é o HR duplo, pra você entrar com cabo e saia antena e as abraçadeiras de aço zincado a fogo, né? Pra você prender no máximo de 3 quartos que não acompanha o produto, tá? Ou pra você chumbar diretamente na parede. Você tira a abraçadeira e põe pra fuso com bucho e fixa na parede. É um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, gerando empregos aqui. Vamos dar uma passada aqui ó, a base, né? A fixação. Aí vamos supor que você tem uma situação que você quer gerar uma antena plano terra. Então você usa 4 hastes dessa de inox e fixa nos pontos equidistantes da antena que foi desenvolvido já. Aí você coloca uma haste aqui em diagonal, 90 graus. E irradia ela em plano terra. Eu gosto, mas assim que o dipolo fica mais completo e o sinal fica concentrado no chão. A plano terra você joga sinal lá pra Lua, pra Marte, pra Vênus e nada de radiação aqui na Terra. E é isso aí ó. Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí e até a próxima aí. E se possível, inscreva-se no nosso canal novamente e deixe seus comentários aí. Empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Essa é a antena Dual Band. Pra Mastro de 3 quartos aí. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado aí. Por disponibilizar um pouco do seu tempo aí pra ver nossos vídeos aí. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.